Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Ah, aqui galera estamos eu, meu piteiro, personagem de rolê aqui na Redwood atrás do que galera? Atrás nada mais, nada menos do que o Pego Mastax, eu acho que deve ser assim que pronuncia, se não for assim vocês me corrijam galera, caramba velho, olha tem um espino aqui, estamos na região do Redwood cara, porque normalmente esse bichinho, esse ladrãozinho, ele sempre fica aqui na região do Redwood, lembrando que ele também costuma ficar nas regiões pantanosas cara, isso mesmo, no pântano você consegue estar achando bastante dele, só que galera como ainda a atualização é nova, é recente nos consoles da nova geração, então eu não sei como é que vai ser, se eu vou encontrar eles por aqui no PC você já consegue encontrar cara, agora no Xbox One e PS4 até agora eu dei um rolezinho e não achei e lembrando galera que está aqui ó, eu estou jogando no meu host local, mas está tudo oficial oficial? Como assim metralha, oficial? Tu colocou 0x, 1x, como é que é? Cara, está tudo oficial, aqui não tem nada de 1 milhão de x, eu pegar um monte de futebol, um monte de coisa, vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu ver se eu tenho uma pedra, vamos lá, vou pegar aqui ó, dá uma olhada, olha lá, eu peguei uma azulberry e duas fibras, então quer dizer, o bagulho aqui está complicado, por que? Eu quero sentir a sensação de estar tamando esse bicho no sistema oficial cara, é isso aí, e está dando umas lagadas galera, não é por causa de nada não, o meu console cara, eu não sei o que está acontecendo, eu devo estar com problema na minha HD externo cara, que eu tenho um HD de 1TB, então acaba dando conflito, não sei o que está acontecendo, eu tenho que dar uma olhada, se vocês estiverem acontecendo isso com vocês no rosto local, no Xbox One, vocês me digam, para mim está sabendo se realmente é minha HD externo, ou se é só o tio metralha que está tendo um problema galera, e é o seguinte, o pessoal aí estava pedindo para mim informações e tal, lembrando que o vídeo que eu mostrei, a atualização foi apenas para mostrar, não foi um sistema atualizado onde eu ia falar sobre detalhes, sobre o bicho, o que é, o que não é, tá, é o seguinte, o pega mastax, eu vou falar de pego cara, ou sei lá, mastax, qualquer coisa, porque eu não sei falar cara, é muito, muito nome para pouco tio metralha, tio metralha é muito noob, então vamos lá, esse bichinho cara, ele é da, vamos dizer assim, ele tem um sistema herbívoro, herbívoro, onde ele come frutas, lógico né metralha, herbívoro come fruta, metralha tu é burro? não, mas é o seguinte, ele é do sistema herbívoro, aonde a alimentação dele é de frutas e castanhas, ele adora castanha, então isso daí é muito bom para ele, eu também gosto de castanha cara, e o sistema também, de tummy dele cara, é totalmente diferente, por isso que eu estou fazendo um vídeo agora cara, e também, o bico dele cara, é do estilo também, como eu disse para vocês, do estilo mais herbívoro né, no caso, como se fosse um, a força que eu quero dizer tá, é como se fosse uma arara, alguma coisa do gênero tá, como assim metralha, é como se fosse um bico curvado, aonde ele tem uma força para estar esmagando né, as castanhas, as frutas e tal, para ele conseguir se alimentar, e o bico dele também, tem um sistema, como se fosse a semelhança de um javali, da força, do sistema dele fazer aí, como que eu posso dizer para vocês, entenderem, como se fosse o sistema aí, de defesa dele tá, ele vai tanto contra o homem né, contra homem né, e contra bicho também, então ele é muito fácil, de tá se lidando, lembrando que o dano dele, é muito pequeno, o dano dele quase não arranca nada, cara, então o que que acontece, ele tenta roubar, tudo que tem no seu último inventário, como assim, no último slot, tá vendo o último slot, o slot 0, conhecido como slot 0, então é onde ele consegue tá roubando, se não tiver nada no slot 0, ele vai roubar no slot que estiver disponível, galera, lembrando cara, que eu vou tentar ver aqui, cara, é um ali, é um ali, não, é um raptor, é um raptor, é um raptor, lembrando que ele fica sempre na parte pantanosa, e também na parte de redwood, então galera, eu vou fazer o seguinte cara, eu vou dar um corte no vídeo, pra ver se eu acho um por aí, se eu achar, a gente volta aí, e tentar mostrar pra vocês, e lembrando que eu tô com o meu inventário aqui ó, com algumas fundações, mangelberry, tá, paredes de pedra, pra mim tá fazendo um cercado, lembrando que isso aí é uma dica do Pedro Seal, Cell ou Seal, sei lá cara, como é que você fala aí seu nome, mas muito obrigado pela sua dica, ele falou o seguinte, metralha, pra você domesticar ele, você tem que, cara, tem comp ele ó, dá uma olhada, o Scomp vem que vem lavando em cima de mim, cara, o Scomp parece que me adora, lembrando que a domesticação dele tem que ser num cercado galera, então basicamente vai ser complicado, mas vamos tentar fazer alguma coisa aí, tá ligado, vamos tentar tomar ele, então daqui a pouco eu volto, like, favorito, tamo junto. Galera, depois de ter vindo aqui atrás, cara, dá uma olhada aqui ó, dá uma olhada aqui, ó, tá vendo aqui ó, tô tomando um, eu fechei ele nesse cercado galera, porque é o seguinte, eu coloquei um baú, coloquei o cercado, e não sei quantas frutinhas, é, porque ele rouba o slot inteirinho, velho, cadê ele? Olha lá, roubou o slot inteirinho, cara, eu não sei como é que funciona, olha lá cara, então quer dizer ó galera, vou dar uma dica pra vocês, isso é uma coisa que eu descobri agora, é, quanto mais coisa você tiver no slot, é, mais rápido ele é tomado, porque ele pega de uma vez só, então vou colocar os 82, vamos ver o que que pega, cara, olha lá, lembrando que depois que ele pega o teu item, ele foge, cara, então, ele também conta galera, itens que não sejam alimento, olha lá, tamamos, ó, tá vendo, já tamamos ele, vamos ver se tá, olha lá, tá no inventário dele, tá no inventário dele, cara, então é o seguinte galera, como eu havia dito pra vocês, dá uma olhada aqui ó, ele tem um sistema de penas, ó, dá uma olhada, umas penas um pouco mais duras, que são retas nas costas dele, que vai até a cauda aqui ó, até o final da cauda, dá uma olhada aqui pra vocês verem, que ela é um pouco mais dura, que protege um pouco mais, o bico dele cara, é que nem como se fosse a semelhança de um javali, dá uma olhada aqui ó, aonde ele consegue ter um ataque preciso e um pouco mais, vamos dizer assim, não tanto dano né galera, porque como eu havia dito pra vocês, o dano dele não é tão alto, né, então, ele tem isso daqui pra tá facilitando a defesa dele, e tem também ó, o sistema dele ó, as patinhas dele, ele anda em duas patas ó, tá vendo que a pata da frente dele fica erguida, vamos dar um, e dá pra pegar ele cara, ele é um bicho que dá pra você tá pegando ele, dá uma olhada aí pra vocês verem, aí ó, deixa eu tirar o mapa daqui, vamos lá, dá pra pegar ele, e ele galera, ele é um bicho ladrão, basicamente ele rouba mesmo, e a domesticação dele é o sistema de roubar, então galera, vamos lá, deixa eu dar aqui ó, pronto, ó, dois cliques no Y ou triângulo do PS4, você vai tá, ó lá cara, solta isso, se você aperta várias vezes, ele acaba sendo solto, então galera, o vídeo de hoje foi esse daqui, tá, foi como domesticar, o pega mastax, é isso cara, o nome dele, como domesticar esse bicho aí cara, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, deixa eu fazer uma thumb aqui ó, como domesticar esse bicho, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito, se inscreva no canal do Team Metralha, e galera, a domesticação cara, eu vou tá fazendo dessa forma, eu vou tá fazendo aqui no meu host local, só que eu vou tá fazendo como se fosse oficial, e mano, quem quiser me ajudar aí com dicas do que domesticar, deixe nos comentários, beleza? Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?